E aí rapaziada, tranquilidade com vocês. Mano, estamos aqui hoje novamente com rebaixados Elite Brasil, né mano? Aquele novo jogo de mundo aberto insano que vocês já estavam apoiando demais. E estamos aqui hoje com novidades sensacionais desse jogo. Então se vocês querem mais novidades desse jogo, comenta muito aí embaixo, beleza? E deixa muito, mas muito like mesmo, porque as novidades de hoje estão sensacionais. Já para começar aqui, mano, as novidades. O desenvolvedor do jogo mandou algumas imagens, tá ligado? Das rodas personalizadas que vai ter no jogo. Ele mandou para mim, eu vou estar mostrando tudo para vocês nesse vídeo. Então, mano, já para começar, dá um close nessa roda, hein mano? Mano, olha que sensacional. O mapa de fundo ali, tá ligado? Bem bacana. E também aqui a roda com a cor mais de ouro e com o símbolo ali no meio, o símbolo da empresa, do desenvolvedor do jogo, tá ligado? Isso eu achei bem legal, bem bacana mesmo. Então vamos para outra roda aqui. Essa roda aqui é a roda personalizada do canal do Foguinho, tá ligado? Sim, os youtubers que estão ajudando o projeto, estão divulgando o projeto, vão ter meio que uma homenagem dentro do jogo. E, mano, eu gostei demais dessa roda do Foguinho, porque, velho, realmente é fogo ali e tudo mais. Mano, é a cara do Foguinho. E ali no meio da roda tá escrito Foguinho. Isso eu achei, mano, sensacional demais. E se embora aqui, para outra roda. Essa roda aqui, mano, é a roda do... com a imagem também da empresa do desenvolvedor, beleza? É, porém, com outra cor, uma cor mais verde aqui, né, mano? Uma cor mais chamativa, bem legal mesmo. E essa daqui também, mano, é da empresa aí do criador do jogo. Fechou por ela, tem algumas setas ali, mano. Tem algumas setinhas, acho que na hora que estiver correndo vai dar uma impressão... Mano, vai dar um bagulho muito louco, tá ligado? Um efeito bem bacana, tá ligado? Quando estiver rodando muito rápido, o carro estiver correndo bastante. Vai dar um efeito bem legal, essas flechas aí. Vamos para a outra aqui. Essa daqui também é da empresa, tá ligado? Do desenvolvedor. E, mano, essa daqui eu achei bem legal, porque o perfil do pneu é fino, tá ligado? O pneuzinho bem fininho. Isso deixa o carro muito mais rebaixado também. Bem bacana, mano, ó. E vamos aqui para a outra roda, beleza? Essa roda aqui é a roda do... meio que especial para o marronzinho, tá ligado? Da roda personalizada do canal do marronzinho para o marronzinho. Então, essa ficou bem legal, mano. Achei bem bacana com essa faixa azul, que é a cor do tema do canal do marronzinho, né? Isso eu achei bem legal. Vamos aqui para a outra roda, mano. Mano, são muitas rodas, tá ligado? Vocês podem perceber que são muitas rodas mesmo. Essa roda aqui já é também da empresa, beleza? Porém, é uma cor diferente ali. Uma roda bem mais esportiva. Mano, muito top, velho. Muito top. Essa daqui também é da empresa, tá ligado? Porém, aqui com a textura do pneu já diferente, tá ligado? Eu achei legal também isso. Essa outra aqui também é da empresa, porém, são rodas diferentes e com cores diferentes, beleza? Vai ser um negócio muito top, mano. Muito top. Essa daqui também é da empresa. Tem aqui algumas setinhas, porém, a roda já mudou, beleza? Ela tem as mesmas setas daquela outra roda que eu já mostrei, porém, aqui é outro tipo de roda, né, mano? É bem bacana mesmo. Ó, tem essa daqui com o símbolo do dinheiro, tá ligado? Mano, muito louco, mano. Muito louco. E essa azulzona aqui, mano, é do PH, mano. Dá um close. O bagulho tá muito massa, mano. Muito massa mesmo. Azulzona aí com a cor do tema do canal, tá ligado? Que é todo azul. Isso eu achei bem legal, mano. Muito obrigado pela homenagem que você fez pra gente aí, tá ligado? Que apoia o jogo. Mano, sensacional. O jogo tá sensacional, tá ligado? Não é porque o meu canal tá no jogo, que as vozes do mecânico é minha. Não, mano, tá ligado? É porque o jogo realmente é brasileiro e tem essa intenção de levar, né, mano? O tema brasileiro pra jogos assim, nesse nível de realismo. É muito top, tá ligado? E, mano, se esse foi o vídeo de hoje, velho, se você gostou dessas rodas personalizadas para o jogo, mano, comenta muito, deixa muito like. Vamos estourar esse like, mano. Vamos estourar esse like aí, fechou? E é nóis. Abraço do PH e fui!